Olha, algo interessante a gente vê aqui A gente vê aqui, cada pessoa que tá aqui, cada pessoa deficiente que veio participar Cadeirante no caso, tem aqui um nome e o dia em que também foi uma vítima de acidente de trânsito Qual é o seu nome? Divina Divina de? De esteja Divina, é importante que as pessoas respeitem realmente a sinalização de trânsito Eu queria que você falasse aí da importância de participar de uma campanha como essa, né? A importância é que muitos motoristas não têm consciência, né? Ver a gente atravessar, pra atravessar numa faixa de pedestres, muitos não param A gente tem que ficar esperando a boa vontade de alguns Às vezes é preciso a gente pedir pra que eles parem Então, pra mim, isso aqui é muito importante Tem que ampliar essa ação aqui, né? Tem que ampliar, é verdade Ok Muito bom É um absurdo Obrigado, viu? Nada